Avan contra o Kuro jogando muito bem enquanto o Biasi já tem uma voca senhora rápida Passando em direção ao Aladim, KCK quer pegar ele, encontrou o abate Stolen, vai o Moazim jogar de Sky enquanto o Crane Opa! A tectônica pra remover, encolheu, encolheu, escolheu, perdão O adversário pra utilizar ela, KCK avançando o marcado Mesmo assim, abre bem, garante o abate no chão Sim, traz de volta, KCK vem pro contato, já ganhando tempo, já segurando o avanço E tá funcionando muito bem contra avan, até o momento, vida Olha, a free tentou avançar e acabou E um abate de abertura é vantajoso, mas o Xion corrige O Xion mata o QCK, a entrada, Xande, bem posicionado, aproveita bem a espectro Mas que salto, hein? Que salto ali que o Crane conseguiu buscar o jogador Foi punido no pulo do Xande ali, o jogador Enquanto o Nissen antecipa, passa de fininho O Crane já tava lá na base adversária pra levar mais um O Drago ganhando o Clux naquela última partida Vamos ver, do banheiro realmente, né? O Nissen punido no adversário, a base contra o Iazi Avan tá bem demais, junto do balcão do chão Já se livra onde eles erram, o Iazi já sabe do QCK também Vem pra cima desse, garante um duplo abate, Xande Por sua vez, ele surpreende, ele busca um abate, mas mesmo assim Fica no chão, ponto A inteiro da equipe da Avan E a Flora, e rapaz, tem um golpe de armazinho Exatamente, foi atingido pelo pós-chote Leitura perfeita do miss e da posição do jogador estaria E aí não deixa com que ele dão a este ponto B Olha só o Iazi, abre bem pra enfrentar o Kalil Tá ali tentando se defender Vem o Falcão, que suporta ele As caixas e tudo bons Informação, ultimate do Grit, não acerta ali O Iazi, acredito que escapou desse Mas rapidamente, completamente empurralado Foi eliminado Passagem livre, da van, vai tentativa de plant agora MZR pra fazer a punição Machuca, mas não leva O Iazi que plantou o tempo Não tem aquele after punch mais forte Agora que da van, pelo menos pra O posicionamento contra o Flex Olha lá ele, de novo, cara Assim como no rádio passado Que ele antecipa o posicionamento Marca muito bem E realmente, não tem outra expectativa Não tem outra esperança Não sei guardar realmente os equipamentos Vai tendo mais um ponto da van Liberty E desde... Vai ter drone peruja ali A guarda de ZR Mas a gente tá tentando fazer a cobertura Já se perceberam o que tá acontecendo A aproximação fulminante do Plex Que tá fazendo, por enquanto, um bom mapa já, né Ele costuma ser um pouquinho mais tímido, né Ajudar os companheiros ali com o seu pulso e tudo mais E os abates, ele acaba deixando oportunidade dos companheiros Mas ele veio com tudo, hein Veio com a Mirona Veio com vontade de carimbar esse passaporte De embarcar pra Berlim quanto antes Passagem portal Olha lá a chegada O Cali tava ali por dentro Escapou do Castro Mas mesmo assim já tinha informação Já tinha o ângulo Vai parar pra buscar o Orbe de Ultimate E o Xion Tem toda a liberdade Tem toda a tranquilidade Com 20 segundos Vem pro ponte da Spike Rapidamente aqui da van Liberty E vai Olha onde tá o Plex, né? Ele tá lá na B Pelo dele mapa A gente consegue ver a Astra Enquanto a fura Por enquanto, né? Queria jogar o round Mas o Balazinho falou Eu vou lá Pegar o operator da minha jet Vou guardar a arma do meu companheiro Xande Eu vou lá Encontrar O Plex Esperando Completamente vendido O Mazinho Na jogada O MC vence o combate Pode tentar chegar até o operator Mas o Missing já deixou claro Não vai ser fácil De recuperar o parlamento O seu encontro é ninguém Pra garantir o abate Por enquanto Mas olha só Ele vem na abertura Ui, ai, ai Ele diz que é Tudo dá muito bem Dragarede Essa pedrada do Lias Mas a trocada de volta Que esse cara Já busca o Xion Mas não vai ter liberdade Pra sobreviver Pra recuar O Plex Garante o abate Em cima do QCK No meio do caminho Enquanto o Mazinho Tenta partir pra cima E o Daladinho Vamos ver o que vai acontecer O Plex prepara ainda A divisa cósmica Pra dar um pouquinho Porque o round Está aberto É um 3 contra 3 Ainda perigosíssimo Se achar o valor do Crane Não vai Tendo muita efetividade Por aqui O Plex quer garantir O Plex e o Spike Vão a liberdade Pra isso Os jogadores Na vó Liberty Enquanto o Mazinho Parte pra cima Trabalho Garante um abate Vamos ver agora Agora que ele vai juntar mais O Puxão Não deu ali O invés de avançar Mas ele consegue Agora se fez o assim Agora se fez o Ele garante dois E o bem Ele busca o clutch De uma Xion E o Xion aparece bem Pega o primeiro Garante mais um abate Manda bem demais Pra equipe da FURIA Conseguiu o terceiro também Que isso Xiondeco Amassou hein Levou no pessoal Esse clutch ali Do Crane Acabando ali com a rodada Parece que finalmente Vai encaixar um round A equipe da FURIA Mas dependendo de toda A individualidade do Xionde Da antecipação Pelo menos Conseguiram dar um basta De alguma maneira Seguraram a equipe da VURIA A VAM vai fazendo a rotação Quem sabe Tentando contestar o do fundo Porém Existe um Kalil Em boa posição Na série do portal Ali Pra tentar surpreender Vem a falha tectônica Vem o Falcão Kalil tá esperando Encontrando O jogador Faz um duplo abate Mas é furido Realmente Chegada aqui do jogador O Crane Tá vindo forte Tá vindo com tudo Parou pra fazer o Drone Coruja Dá um pouquinho mais de liberdade Na abertura Mas um bom trabalho De Falcão novamente Sendo efetuado As duas Skies Fazendo uma boa partida Mesmo assim Não foi sem fumazinho Garantir o seu abate O Missen pegou o teammate Bida Vai ao chão Pegou o teammate O Missen Tem o teammate O Crane Chegada rápida Pelo Ruka Dos jogadores O ZR faz ali Um spot Que é rapidamente destruído Vem o puxão da Rasta Pra atrapalhar A aproximação A movimentação Vai pro chão Lá foi o teammate Do Missen Pessa já tinha buscado O ZR Pra garantir a vantagem O teammate Do Missen Pai furar os jogadores Faz aquele veneninho Pra atrapalhar O possível E o Xande Está à frente Mas o Crane Pode encontrar com ele Com essa fúria O caçador Acerta ali A jet E não existe Fuga Acaba com o jogador Deixa a vantagem Pro Tavan livre A gente pressiona Em direção Ponto B Se livrar os adversários Da fúria Que estão dentro Do ponto Ali O Lutrista Não sei aprontar O Lutrista Já levou o Kali O chão Pega o QCK E agora Resta NDR Péssima posição Não tem o que fazer Trabalhar Consertar Durante os próximos Mapas Então A mind Não é Longe de ser Fim Nossa Avançando rápido Traqueiro da Van Com excelente proposta Buscando Jamazinho Querendo Fazer o estrago Completo Da Caio Que seca Também A fúria Colocar Tua cima Do chante Vindo pelo portal Nas costas Conseguiu Ali o estrago Não vai conseguindo Trazir A fúria Podem se posicionar Mas Spaquinha O time da fúria Jogando separado É um no bomb Um no hook E um no fundo Isso pode prevalecer O time da Van Liberty Vida Voltou com você Vamos nessa Vamos ver Essa entrada Aquele do Lias Agora com um bom Cartucho de tinta Vai procurando Adversários Ali na distância Enquanto o vinho Estou vendo Rápido Estilizado O Kalil Dentro do bombas Quem trabalha O Nzerm À distância O Kalil Agora sim Entra em ação O cara Vai querer Puri os jogadores Olha onde está ele Mas o Flash Escapa O Misen Não teve a mesma liberdade Graças a uma boa Paraná Do Kalil Forçou ali O Misen A sair Na ladinha E ele não tinha Entendido Que o Shane Já estava Abate tão próximo Olha o que ele quis Afrontar Mas faltou bala A arma não funcionou Para ele poder Continuar o seu estrago Tem aproximação Do Lias E do Shion Confere Não há ninguém no banco Olha o Misen Estreifando apenas O Cartuchinho Para empurrar O Nzerm Mas nem precisou dele Já garante O abate Shion Vai clicando Lias Já tem muita formação Olha A equipe da Flora Conseguiu Consertar Traz de volta Deixar um contrar Um tempo escasso O Lias Vai ter que abrir mão E o round Vai pro lado da Fúria É o sexto ponto A Fúria Vai matar Olha isso Já vinha avançando As costas Ele vai conferir Levou o primeiro Mas o Lias Vem buscar ele Não quer deixar Esse cara nas costas Dando trabalho Puxou a faca nas mãos O Lias Foi encontrado Levou o primeiro Lias Não é possível Um leão Uma fera Se de um lado Duelista O Xande Conseguiu fazer Abertura Pra Fúria De passado Desse aqui Olha o que apronta O Lias E o Kalil Fragilizado Puxante Tem uma companhia Dele do Sky Não O Sky é adversário É verdade O Xion Tava curando Tentando curar Seus companheiros Lançou agora O Kulilador Pra dominar Essa esmultezinha Volta pra tentar Curar agora O seu companheiro E pode retomar Esse ponto Tem ultimate A Sky O Lias Está muito próximo Dele também Que poderia ser importante Impactante Vem a aproximação Agora Kalil consegue destruir O Rastreador Se esconde Vem da flecha Vem da glora Eu garanto O Berabate MZR Já busca mais um E agora Como foge Tão cercados Vem pressão O Xion Nas costas Não Não consegue fazer O Rai Lach Eu tinha certeza O Xion De acabar com todo mundo Veio correndo Para Isso é bom Jogos mentais Aqui numa grande final Maior de 5 Vencem Partidos Missing Xerife Abri bem Levou o primeiro Vai querer fazer Um recurso E daí Já aproveita Do ângulo QCK Garante o abate Escapa do Falcão E garante o abate Mas aí Não tinha para Ele fugir Foi encontrado No meio da fumaça Garante o abate QCK Vai ter o plant Da spike Por bate do Xande E agora O Kalil Já vinha antecipando A rotação do Plex Será que a fura Vai antecipar Já essa chegada Na rectal Não O cara não entendeu nada Foi morto de lado Não estava ali Ninguém marcando Essa região do Ruka Vem agora Um trabalho de cartucho QCK forçado A jogar E agora Rasta o Xande O Falcão passa Voando O Lianz Aproveita bem O recurso do seu agente Consegue se proteger De um possível avanço O Spongebob Segundo o Falcão Volta Lá na A Algumas colheiras passadas Agora vão ter que fazer O redomínio Nesse lado da B Já passa rapidamente O Xande Não vai contrair com ninguém A flecha reveladora Foi importante Mas lá vem Agora a fuga do caçador O Xande tenta plantar Ele consegue Pôr a spike ao chão Mas não há fuga Não há como escapar Daquela região Deixa seus companheiros Jogarem no 4 contra 4 O Plex na divisa cósmica Vem também Agora o trabalho do Bridge Pra tentar Empurrar a jogadora Se não tiver gente Em ação O Plex cola aqui E vai usar o seu corpo De barreira Não deixando o Mazin Saindo de verdade Opa Mais um O choque Já foi Já desarmou Demorou A gente só tá o choque E a cara vive E a Valibre Chega no match point Agora 12 a 7 Spaca Obrigado Match point Mais uma vez A composição Da VanLieberte Fazer ela Agora A Van precisa Alguém a tempo O Chão Dá o dash O Plex em posição Pune ele Faz o posto Deve no nacional Pra levar mais um Trend derruba O Plex se esconde agora Enquanto já tá chegando Já estão passando Os jogadores São 3 deles Se aproximando Mas estão Mas estão Não sei que dominou Essa região do Ruka A equipe da Afeira mais cedo Porque o QCK Já tinha passado Vamos ver a chegada deles O Missing por aqui Clicou na Spike Não plantou O Mazin não vai plantar Preocupado com o Lab Ele foi encontrado no Ruka Garante esse abate O QCK na base Surpreende Ali o avanço do Plex Então conseguiu trazer Um pouquinho de volta O cara não tem ultimate Se chegar até a Spike Ele pode fazer A troca de ponto O QCK Faz isso ultimate também Pra impedir Ali a equipe da Furi Que tem formação O QCK Que tem formação O QCK Faz isso atingido Quase eliminado Rapidamente Garil O QCK Pro punch Até Spike Agora nos últimos instantes Ele vai se colocar no chão Mas precisam trabalhar Os dois Precisam De alguma maneira Sobreviver esse avanço A vó muito próxima O Liasi chegou Levou o primeiro E agora Garil eliminado NZR pelo céu Antecipando a entrada Abre bem Garante o abate Da Sky Não vai ter vengança Enquanto o Plex Estava infiltrado No mapa Faz o abate Sendo mais um Mas Insiste na trocação A distância Achei que ele poderia Valorizar um pouquinho Não Eles querem garantir A bala O QCK Já vai entrando Não esperou o time Surpreende o primeiro NZR leva mais um E agora Resta ali Dois jogadores Do Missing Vem correndo Do jeito que dá Para tentar trabalhar Enquanto põe as costas Buscou o primeiro Abate o Missing Vai levar o segundo E o Pats Cadê a gente já viu A trocaria para segurar um pouquinho Esse ímpeto agressivo O Karyu que vai procurar A trocação Mas Acaba sendo atingido Esse cara É uma vantagem O Chão O T-Wat O que apronta Van Ebert Num piscar de olhos Cai em três jogadores Da Fúria E é aqueles rounds Mais uma vez Aqueles rounds Onde os jogadores Não investem Tudo que tinham direito Para poder ter uma vantagem Para poder Manter uma economia Equilibrada Em todo mundo Então Para perder o ponto Para comprar no próximo O Xande vem Procurando Será que o T-W do Missing Contra Esse abate Bom trabalho Acreditando na rodada É possível Xande NZR O Xande Escapar bem no dash O NZR faz a punição Dois contra dois Pletsch aqui na base Será que ele vai Entender A chegada da Fúria Na retaguarda dele Já entendeu Agora pelo jeito Vai preocupar É hora que o NZR Conseguir levar O jogador Enquanto o Xande Vem chegando Vão Tadilinho Tanto Operator Como também Com o Ultimate Então a Tormenta de Aço Que pode fazer Com que ele jogue As coisas distâncias Quando ficariam Já abre o caminho Era ali A movimentação Pelo jeito Pegou no meio Do Manto Sombrio Na aproximação Do Lhazi Vai jogar mais um Manto Agora em direção A S1C O Manto está de olho Aqui Esse fio Destrói Mas é destruído O QCK Busca a vingança Imediato Pode quebrar O meu recurso Que eu vou Quebrando a cara Xande Começa a punição Que tenta fazer Abertura E a Fúria Agora sim Coloca a ordem Na casa Prende ali Garante O início de round Excelente O Crane Está escutando A câmera Abrindo e fechando Conseguiu se livrar Dela rapidamente Deu pra ver Um bracinho Mas foi muito Beitado Ele viu O braço do Caril Que estava ali Por cima Do altar Foi dando Os disparos Para finalizar O jogador Enquanto O QCK Faz a punição Rápida E resta Apenas O Plex Então Sozinho Abandonado Um contra Um contra cinco Fez a primeira punição Qualquer arma Perdida Para a Fúria Pode fazer falta Mas agora Se apontuar Primeiro Consegue Se livrar Do Liase Rapidamente A van Tentando nos dar A postura A velocidade Mas vai Levando a pior O QCK Agora um pouquinho E aí A Fúria Já tem a vantagem Já está Bem mais tranquilo No seu horário O XAN já está Com o Perito Também Para ter pescado Desde o ano passado Não Que teve Bem posicionado Muito Bem Anotado Levou Dois Jogadores E agora Eliminado Mas já tem a vantagem Já tem informação E se viu Assim O assalto neural Para se Buscar A raiz De todos Seus Companham Seus Adversários Mas aí Teve uma Paranóia Que deixa Ele ver direito O mini mapa And Valorizando o máximo Que ele conseguiu Depois de pegar o abate No miss Ele vai para o long Fica lá parado Muito tempo E aí O time da do Liberty Não coloca a spike No chão Senti falta De pelo menos Colocar no bom Olhando para o rato Os mapas ali Final de contas Vale muito Aqui A vaga para ver Não toma o falcão A cara Não ele escata O Kail Tem muita agilidade Para escapar Esse trabalho ali Consegue se reposicionar Pode ser curado Pelo companheiro Do sério O Mazin Faz a boa E o Mazin É mordido por isso Ficou ali com A cura nas mãos O KSK deu os disparos No manto sombrio Para impedir o avanço Dos jogadores E o Globinho passou livremente Mazin O Mazin foi visto Foi anulado Já vem chegando A equipe da van Agora Que se cai de um lado O Kail Do outro Mas caiu o primeiro Vai de brinde O Kail O Kail O Kail O Kail Também faz Abate por Kain O contato Exatamente ele Se entregando Mostrando a presença Mas se livrando Do mal problema Conteira O ultimate do bridge Já vai ter pressão Do Shion Leva o primeiro jogador Um contra um Agora O Shion vai dando a volta O Shion Vem por enfrentar ele Agora o timing Quem levantar Shion Encontra o abate E o Kail Já chegou Já autou Onda trovejante Empurrando os jogadores Enquanto nisso A vantagem do que se cai O Shion Estava escondidinho Escapou bem de sofrer E veio Para buscar o contato O Shion Está de volta Mas o Shion Está lá em posição ainda Vai sendo necessário Vai aparecendo bastante Aqui o Shion Deco Para a equipe da FURIA Mais uma vez Deixa um 2x2 rápido Não tem controle da Spike A equipe da FURIA Então a van A gente pode fazer rotações Eles deixam por enquanto Tempo passar O Pets Tem o seu ultimate Para diminuir Ainda mais Informação da FURIA Nessa rodada Vamos ver qual que vai ser A decisão Por enquanto É caminho em direção Aonde estão os jogadores Da FURIA O Kail Está de olho Tocou de olho na hora Mas mesmo assim Se recupera Para garantir O batismo do Blex Vai agora Puxa O Missing E a Dry Spike Ao chão QCK Muito próximo Ele valoriza Não avança Brinca Olha só isso O pulinho ali na frente Para tentar pegar Feitar alguns disparos Tentar forçar a trocação Olha o Krain Tem o Missing Partindo para cima Leva o primeiro O KCK Está de volta O Krain realmente dando a volta Na C Tem também um sim Jogando a volta Que é o Lias O Lias Muito próximo Por aqui Chegou Para surpreender o Kail E o Xande O Xande Foi derrubado pelo Krain Que é acabando Com a rodada Corre para cá Porque é perigo O Yaze vem entrando Rapidamente Procurando Onde vai ter caminho Apareceu Mas e não levando ninguém O Xande Desastre acontecendo O Xande Pode corrigir um pouco Faz ali a antecipação Passou Enquanto a gente viu O Plex montando Missing se livra Do NCR E a Van Vai em busca De um sétimo round Nessa partida Neste mapa Xande Muito cego Perde ali Um bom tempo Enquanto Pressiona nas costas O KCK Teve que quebrar um fio Para fazer a passagem Vai ter que quebrar mais um O Plex está chegando Pela bem Então o trabalho Dos dois Lakers ali Podem ser impactantes Principalmente ali Acho que o Plex Está muito próximo Para fazer o estrago Xande eliminado Cai o Kail E aí O resto do KCK Ainda está passeando Teve fase tectônica Com um de vida A vida é muito improvável Porque você quer garantir qualquer coisa Principalmente do ponto A Já vão efetuar uma rotação Em direção a C Onde a FURA Começa a ameaçar a movimentação O KCK Caiu por ali O Kail foi puxado Tem o Falcão à distância O Kail conseguiu a doa para nós Sobrevive Bate o grande ponto do Cypher Conseguiu o primeiro abate Mas é trocado para o Plex Nessa posição ali Está preso Precisa trocar tiros Precisa buscar abate O Mazin sobrevive Tom no Cod Mas estava o time inteiro da Van O time inteiro da Van Tem uma câmera E já estou entendendo Já entendi ali O composição da Van Liberty O Brite Preparado para ajudar O Missing a jogar Mas Eita Nossa O Missing veio muito seco Não teve nenhum estopim Nem nada E acabou passando No vazio Olha o Havan O Havan O Havan vai dominando agora Toda a região da base adversária Enquanto a equipe da FURA Percebendo ali Uma fragilidade no ponto A Vai poder colocar A Spike ao chão O Kail vai escolhendo Aonde a Spike vai Ia plantando no tradicional Já muda agora A ideia Por conta dessa Nossa Nem vi Da onde o Xuxan Estava ali Agora sim Estava do rato Conseguindo encontrar Então ele avançando pelo rato Procurando o primeiro contato Não Ele já foi anulado É o Mazin Que abre o caminho E aquele investimento Caríssimo Ao Pereito O Mazin já vai tirando ela De todo o contorno Da Avan Libre Falou Xuxan Se você quiser a Operator Está aqui Está no meu pé Mas o projeto A ideia é só te tirar A oportunidade De jogadores da Avan Libre De recuperar ela O Xuxan Inclusive já está chegando Ali por perto Daquela região Onde estava A Operator E não há nada Para ele recuperar Ali Já foi Completamente removido De questão Enquanto o QCK Boa câmera Abril já sabe da Astra Vai querer pressionar ela Vem patinetando No posto Permanentacional Garante o abate Com a missão Bem procedida Contra o Xande Tenta fazer o avanço Foi atingido Pela Fala Tecnônica Quem garante Um abate em cima Do QCK Para defender bem A Stoping Ia serão utilizada Mas ele foi Missing Missing Olha só Duplo abate Será Já tem o strength Já tem informação Ele quer mais Tem o ultimate também Para tirar a informação Dos jogadores da FURA Para preocupar ele Com outras coisas Missing Aguardando A câmera marca o primeiro Ah Bem em cima do canil É o Missing Ele consegue se defender Compostrando Realmente dificulta muito ali A vida para a equipatura Que vai tomar o primeiro abate Calil rapidamente anulado Já não terá mais mano Subiu para trabalhar Vem aqui rapidamente Passagem do Xande Tá vendo Alta aparecendo A jaula Busca o crédito Vai buscando o Missing E o Xande quer muito O Xande quer muito Voltar Viajar para fora Disputar campeonatos internacionais Ali o Xande é um cara Com muita experiência Em outros FPS Quer oportunidade também Aqui no Valorante Mostrar serviço Ele aproveita Ele aproveita E quebrar a barreira para ele Já antecipa Já cola aqui No avanço Aparece bem Pega o Kren Preparo isso também Vem voando Em cima do Xande 4 abates para ele Se que abrir mão Desse espaço E a fúria só foi lá Mostrou muito Teve o esboque da Jett Teve a Jussara passando Teve o Falcão Enquanto já sabem Do Missing Um jogo avançado O Xande avança também Faz dupla bate Deixa aqui a rodada Igualada ainda 3x3 Mas caiu o Plex Os dois controladores Vão trocando de posição O Plex avançando Na retaguarda Mas parece que o NZR Tá atento Não O NZR e o QCK Podem ser pegos de costas Os dois jogadores Não esperam Não contam com essa Aí agora sim Voltou lá o NZR Vem chegar os jogadores O teammate do Bridge O Plex já viu os dois Já tem essa informação Meu Deus Plex Meu Deus Plex E a casa cai A fúria aproveita Agora Teve que fazer O seu dash No impulso Para escapar Dessa região E agora Divisa a cósica do Plex O falcão fantástico Do Xion A fúria fica sem tempo Não tem como Fazer rotações Agora Tem que fazer Movimentação A aproximação Em direção A esse ponto Já sabem Do jogador direito Aqui o ultimate E bem trabalha O Kalil O Shant Chega bem O Liazi Traz de volta O Abate Para ele Mas o plant Do Spike Vai ser garantido O Liazi Vem segurar Essa região Do ponto Vem avançando Para enfrentar O Kalil O Plex Salva a sua vida Protege muito bem O Liazi Mas ainda na volta Tinha a resuminação Não pôde utilizar Ela Mas Acaba sendo Anulado Conseguiu levar O Liazi Mas para por aqui É Dumbledores São dois jogadores Por aqui Vem o passarinho E se escapou dele Garante o abate Vem a troca O Liazi Muito bem Ai muitos jogadores O ultimate do Liazi Para entregar Que não há mais ninguém Por aqui Mas as costas Já pressionou O Plex Muito rápido E não percebeu Isso não A fúria Que isso Não entenderam Que teve um ultimate Ali um rastreador Rapidamente no lado 30 segundos O Plex Garante um abate Do jogo plantando A Spike Não vai dar liberdade A fúria Está em apuros Tem pressão Cran Chegando no time Perfeito E agora É só o QCK O primeiro QCK Teve a chance Mas foi rápido Procurando o âmbito Sucesso Agora que tem pouca bala Para ele O chão Chegando bem a cada O chão Levou o companheiro O missin busca mais um Mas a casa cai Cai o press Cai o missin Passagem rapidamente Não acontece O chão 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 O que vai fazer O chão O chão O chão Ele parou Deixa o chão O chão Ibrahim O chão 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 Agora vem choque Vem spot Vem muita coisa Mazin Vem esquipando Bem agora O avanço Mazin lançou o primeiro jogador O Iazi vai tentando chegar agora até a frente, escapando dos choques do MZR. Mas o MZR vai escapando, escapuliu ali entre trancos e barrancos, quebra agora o Drone Coruja e a passagem vai acontecendo com a parte da VanLibrit, está em posição que o Kalipo fazia agora o Nano enxame, tentar atrapalhar o Punch, mas a escolha foi completamente diferente de Punch and Spike, já colocou ela no chão Missing e vão só aguardando os jogadores para tentar fazer a punição de serem fatais aqui no finalzinho de rodada. Os jogadores da VanLibrit tem uma vantagem muito grande, só de bolso o Kalil, colocou a torreta, destruída rapidamente, entregando poucos jogadores agora, o Plex na distância muito machucado, não quer aparecer, não quer vacilar, o Kren vem para o outro ângulo e faz um trabalho fantástico. Um abate imediato em cima do Kalil, não deixando ele buscar qualquer tipo de estrago, o MZR vai ter quebrado e a flecha se revelando, foi eliminado pelo Missing. E o último jogador é o MZR, está tentando fazer as funções, não, reverendo posicionamentos, vai ter o ultimate pra atrapalhar mais ainda, o time faz um trabalho sensacional, vem pressionando, garante uma ilinação, mas aí chegou o Missing, levou ele, trocou de armamento na frente do adversário, o KSK nas costas, já chegou, mas é tarde demais, a passagem já aconteceu, e aí levou um, mas o Kalil traz de volta rapidamente também. Muitas trocas, frenético, início de rodada, agora vem para o ultimate, tem o ultimate do Kalil, o confinamento pode ser importante, mas a Van Libre já se posiciona para não deixar esse ultimate ser efetivo, o Kalil coloca ele aqui pelo céu, vai tentar proteger, ele está em uma boa região para isso, o KSK vem pelas costas, ninguém sabe do ângulo do jogador, vem agora o tempo passando, o KSK, chegou, pegou o Plex rapidamente, e agora, resta só mais um, já sabia, o ângulo do chão, só tinha um lugar para ele escapar, e o chão eliminava, sabe, tentando controlar essa região, com um pouco mais de liberdade, o jogador vai passeando, e aí, uma das vantagens da Killjoy contra o Cypher, no Cypher, ali o Lobinha passando, quebrando todos os fios, entregando toda a formação, e o Lobinho tem essa mesma liberdade. Tá bem, agora jogado, você tem que farou, mas é que farou o que o Chinha falou, ali quando o Nisei já acabou, ali com o Kray no ultimate, a Van está tentando entrar, mas não está nada fácil, Xande, foi visto agora, eliminado, Kalil, na aproximação, mais um ultimate sendo gasto, muita coisa ali, aliás, encontra, e garante uma eliminação importante, crucial ali para se levar do Kalil, a torretinha poderia também fazer um estrago muito grande, e agora, 3v3, e esse é um round, que o Cypher não pode perder de forma alguma, extremamente caro, gastando os ultimate, tentando ali, se livrar da fúria, já vem a aproximação agora, que visa a Cosco utilizado pelo Mazin, tirando visão de jogador, mas o Niasi antecipa, pegou primeiro, se reposiciona aqui, o Nisei já deixou claro, que ele vem pressionando, mas o Chão entendeu, ficou exposto, e agora sozinho o Niasi, não irá, aonde foi, o KCK, mas teve que recuar, graças ao boot, pela falha tectônica, não tem mais ideia, continua ainda sobre o Niasi, bate o pessoal voando, antecipa a escrapa do Mazin, chão de volta, mas ele fica explotado duplamente, vai complicando a vida do jogador, quer fechar a porta ali agora, o NZR, bom lance, mas agora são dois jogadores apenas, a equipe da fúria sobrevivendo, ele vem com o puro varado, e a VanLiebert parece que encontrou uma maneira, pós-pós-atática, no primeiro armado, depois disso, não conseguiu se encontrar, vamos ver aqui a chegada do jogador, tem uma direitinha, e o Missen espera, tem uma transqueira, o fúria muito difícil de lidar, e agora a VanLiebert vai confirmando a rodada, mas o Karil, meu Deus, já levou dois jogadores, para por ali, o Chão não deixa isso, é ponto da VanLiebert, coreano, posição do Karil, chegaram em direção ponto A agora, o Missen rapidamente no lado, o Chão, enquanto está tentando chegar aqui agora pelo meio, e lá vem a VanLiebert, para atropelar esse ponto B, fazem ali uma divisa cósmica em direção A, para tentar deitar, indo um pouco mais, e o NZR está esperando junto do seu companheiro Karil, fundo bom, 14 segundos, vem o avanço, o NZR leva o primeiro, o NZR, muito bem, o Manito, mas é trocado, o Chão, duplo abate, plant da Spike agora para ele, planta, o ultimate rapidamente utilizado, colocando o jogador para cima, e o Kletz, está retagando, chegou, foi o primeiro, foi o segundo Kletz, não, finaliza a rodada, Mazin, já sabem dele, vem voando, atingido, machucado, o Chão tem o tempo a seu favor, vai escapando de fininho, pode se reposicionar, o Mazin tem que olhar todas as jogadas, todos os ângulos possíveis para salvar esse round, pelo jeito vai preferir guardar o Operator, a rodada fica para a equipe da VanLiebert, que colocou a fúria para dançar, uns ultimates para lidar, KCK, olha onde ele foi, mas o Missing é muito bom, acabou com o KCK, vai buscar o orro de teammate também, tem os rastreiros que vão lançar em cima do adversário, para fazer um ataque de fininho, antecipa bem ali o Fletch, o Missing está adornando, vai escapando os jogadores agora, partiu para cima, se liga de mais um, mas NZR consegue a vingança, consegue o abate, 3 contra 3 ali agora na rodada, o vingança em direção a B, mas sim, levou um pouquinho o Karyu para fechar, essa corte, ele foge muito bem em direção ao fundo do ponto, e vem por seu ultimate, vai tentando proteger, de jeito que pode, ainda não é utilizado, vem o voo do jogador inicial, ali é o Liaze, que vai caindo, o Karyu vai ganhando o round, e já começa a rodar lutando, e vamos escapando os recursos aqui, os jogadores da fúria, é difícil, tem muita coisa no voo do jogador, é tudo ilustrante, o Karyu é pronto, ele vai acertar o KS, facilitando a Liaze, e derrubar o Xion, o Krayu está sozinho, pega a Spike, sabem dele, vem para o contato, leva o primeiro aqui, o Krayu muito bem, garante a salinação, não podem oscilar os jogadores da fúria, o Krayu já ganhou rounds assim, a guarda aqui, a Rita guarda, alguém aparecer, ninguém veio, escapa de um choque, possível choque fatal do MZR, vai tentar devolução, para quebrar recursos do Karyu, não tem nada, não tem nenhum Nenxame gasto, o Karyu pode gastar os dois ainda, para atrapalhar, teve pressão revelado o Krayu mais uma vez, sabe de jogadores, consegue se livrar desse Nenxame, ele vai se libertar, deixa a flecha agora, posição, o MZR está na posição perfeita, para se livrar do Krayu, garantindo essa rodada, na varanda, passou Jardim, não está encontrando com ninguém, vai sendo atingido ali por uma falha, jogadores vão pressionando ele, eles sabem da posição, e garantem o abate, e a Asi, enquanto isso, está escondido, foi visto, empurrando os jogadores adversários agora, tenta, e consegue, e vão, 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 de ele chegar, venha, chegada aqui, o Sindanizei, que está tentando sobreviver, tentando se esconder, já foi visto, a pressão é forte, ele vai ser encontrado, leva um Kray, aí, mas não só a flecha, ela vem a jogar, o Kray, também já está por aqui, aproximação, o TCK, vai chegar para cima dos adversários, está muito próximo dessa base, aparece, quase caiu, o Liasi, levou um, também no cartuchinho, e também sim, tentando se defender, agora no fim do bomb, enquanto o Xande, não teve, ali, muita chance, mas em trás de volta, é ele, e o Khalil, partindo para cima, Spike vai ao chão, em boa posição, o chão não consegue varar, enquanto o Xande, partiu para cima, junto do Liasi, não precisaram correr, tanto risco, eles garantiram, esse primeiro abate, Spike vai ao chão, vai ter um jeito, vai para cima, não vai ter recuado, vem ali, um torno de convívio, fecha a porta agora, o Mazin tenta se posicionar, escapando, o chão, tudo muito pouco, o chão não garante abate, o Xande, é marcado, tem ultimate também, agora, a Sky, vem ultimate no Liasi, sabe, a importância da rodada, e vai acabando com ela, vai para o chute, também posicionado, vai para o curador, não vai para o curador, não vai para o curador, não vai para o curador de ninguém, Flash é rapidamente destruída, a banho e o Bridge Byte, armando o Spike, já fez metade o Black, já acabou, porque a fúria correu da rodada, postada na B, e agora percebe que estão, completamente errados, volta correndo ali o Missing, eles vão acreditar nessa rodada, no retake, mas aí já tem divisa Cosme, no Mazin, atrapalhando mais ainda, o bom, para a equipe da Van Libre, a gente tem essa divisa Cosme, que eles poderiam fazer, aquelas pops, eles tem a possibilidade, de um estopim rápido, eles tem a possibilidade, de um Falcão, mas pelo jeito, vão aproveitar esse momento, para sair fora, vão deixando aqui, a FUR, que tem um afim, para a gente mais tranquilo, e o NZR, ainda enfrenta o Missing, que era o único que foi mais à frente, tentando fazer alguma punição, tentando castigar, um equipamento ou outro, o Lhazi vai tentando, a mesma coisa agora, e ele surpreende, garante o abate, e o round já foi, é ponto da Fúria, o Lhazi quer mais, ele quer recastar, e o Kratush vai acabar, com o jogo de jogadores, tem mais economia, aqui da Van, tem poção de churras, mas não foi o caso, graças as informações, aí com o Lhazi, escutou, olha o avanço, olha o Missing, pegou o primeiro, o que foi isso? é o nosso, não fiz cardealos, acabou com a rodada, todo o HS, não tem jeito, anterior, no caso, onde a Fúria venceu, o outro guardou, boas armas, mas abre o caminho, olha que bala, se livra do Lhazi também, e aí, a rodada já começa, daquele jeito, mais um, como que se vira, o Plex, a situação, deixou aí, o Spot ainda revela ele, tem o Timit do Kajiu agora, não tem ninguém retornar, o Nizere partiu para cima, do que é o jeito, garante o abate do Plex, o ultimate não vai ser contestado, e aí vem a chegada do CKs3, escapando do aniversário, deixou a movimentação acontecer, a equipe da Vanille está com dificuldade, de se defender por aqui, caiu no maior, ele está no Aluxand, eliminado pelo Missing, foi em busca mais um abate, o Nizere estava para frente, vai quitar o ultimate, o Kain, mas a pressão do Nizere é grande, o Kain estava esperto, ele puxa, a Operator, ele garante o abate agora, um X1, ele tem o drone, e Kalil tem que fugir, escapou bem, fugiu, deu a volta, não tem visão nenhuma, o Kain vai ser pego de costas, não tem como imaginar, que o Kalil passou para a base, está esperando por ele, não é possível, olha o Kalil, em excelente posição, aparece, acaba, o Nizere de Specs, o Xande, pega o ultimate, vai ter essa servida, vai ter o canhação, a equipe da Bahia, vai ter se defender, mas o que, você quer para cima, o Kain pegou o Xande, pegou o Xande rapidamente, o choque foi bom, passagem acontece em direção, ponto B, está livre, a Van Liberty vai poder, para se posicionar, para jogar um redomínio, tem o ultimate do Flex, tem trabalho ali no chão, para o Stopping, tem o cartucho de tinta do Lias, vamos ver, quão bem vai ser coordenado, esse redomínio, a Van Liberty sabe, quão próximo está, de uma vitória, Lias prepara o cartuchinho, vai ter para o chão, ele segura um pouquinho agora, para gastar esses recursos, a Van Liberty espera na distância, vem agora, divisa cósmica, vem a movimentação, Kailu atingido, Lias em Tessipa, o Furano encontrou, os jogadores, e o Lias em I, sozinho, saudade, ainda não acaba, 12x11, a FURIA batalha, a FURIA quer mais, a FURIA se segura, meu amigo, no desce o primeiro ponto, e Bido, o Tichinha trouxe a info, o Lias ativou o ultimate dele, mas foi eliminado na hora, não tem mais ultimate, então, um round muito bom para a FURIA, para tentar empatar, vem chegando, tem brecha no fundo do bomba, exatamente, posição do ultimate, ela é protegida de barato, ela é sempre antigo, para matar, o MISC, o primeiro jogador, vem aqui, ele fica muito retido, não tem o que fazer, eliminado, KSK garante o abate tranquilo, passagem protesta, um choque, um choque, um choque, um choque, quase, o Nevo caiu, um mês de vida, sobrevive o jogador, olha o que aponta, redomínio, 4 contra 3, pode selar a classificação, o Lhazi vai dar uma volta longa, o chão tem recurso, tem a falha tectônica, tem o Spopin, procura ali no varado, o Karyu acerta um pouco, isso do jogador, não dando liberdade, boa volta, está chegando nas costas, o MISC está por ali, marcando, mas o Lhazi, já sabe dele, a falha não pegou, mas o Lhazi pega, o Lhazi garante o abate, esse cara vem para o jogo, o chão garante, e agora, é só o Karyu, 10 de vida, a VanLimit, vai o seu abate, e a VanLimit garante,